Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Pleik. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais. Animações da Disney flopando da cultura pop pra você. Assistimos Wish, o filme que comemora, celebra, né? Os 100 anos da Disney. E que fase, Disney. Que fase sensacional. Que fase maravilhosa. Celebrando os 100 anos aí, numa fase dessa, lança um filme pra celebrar os 100 anos e... O pior ano da Disney, acredito, né? Exatamente. A Disney foi fundada em 16 de outubro de 1923 por Walt Disney e Roy Oliver Disney com o nome de Disney Brothers Cartoon Studios. E estabeleceu-se como pioneira na indústria de animação. Até diversificar seus produtos para filmes em live action, rede de televisão e parques temáticos. A companhia também operou sobre o nome Walt Disney Studio e Walt Disney Productions. A empresa leva seu nome atual desde 1986, época em que expandiu suas produções para o teatro, rádio, música, publicidade e mídia online. Ultimamente, a Disney deixou de fazer conteúdos para a família. E segue a linha da cultura woke, onde a ideologia fica acima do entretenimento, onde o identitarismo ofusca a arte que deveria ser neutra e interpretativa. E o Wish é mais um filme cheio de furos e sem alma. Vamos fazer a nossa resenha aqui, meus queridos heróis, sem spoiler, mas quando a gente for falar com spoiler, a gente vai avisar. Roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! O Wish vai estrear apenas em janeiro aqui no Brasil, mas já estreou nos Estados Unidos e em outros países e já é um flop. Ele não vai conseguir fazer o que Elementos fez. Pois é. Elementos estreou muito ruim. Sem marketing. Um marketing terrível, o marketing Mirinite, falando mó loucura. E, de repente, o filme foi melhorando até se tornar um filme que não deu prejuízo, vamos dizer assim. Por quê? Deu prejuízo, mas não deu lucro. Porque assim... Ah, agora eu entendi! Se não der lucro, é prejuízo. Isso. Mas por que ele conseguiu, pelo menos, se pagar? Porque é um bom filme, né? Porque é um bom filme. Para a maioria das pessoas, sinceramente, eu ainda não assisti e nem vou assistir. Sinceramente, cara. Sinceramente, eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. É muita coisa para assistir, né? Entendeu? Tem aquela animação que está todo mundo mandando a gente assistir, né, Tony? Que é o Samurai dos Olhos Azuis. Sim, a gente vai assistir. E tal. Aí, pô, eu vou perder meu tempo assistindo Elementos, cara. Não! Não dá mais, né? Não dá. Já foi. Já foi. Na época do hype, eu não assisti. Imagine agora. Eu assisti o filme e eu recomendo você assistir. É um filme bom. Claro, né? Tem ali aquela lacradinha básica, mas é um filme muito interessante. Tem ali o relacionamento do pai com a filha, que é muito legal. Tem um romance. Filmes da Disney hoje com um romance hétero. É complicado, mas tem. O entretenimento está acima das mensagens. Está acima das mensagens. Mas vamos lá, então, meus queridos heróis. Nós queremos o seu like. Nós queremos aqui que você deixe o seu compartilhamento e o seu comentário. Deixa o seu like aí. Se você não é inscrito ainda no canal, hoje estamos com 173 mil inscritos. Não, Tony. Não? Quatro. 174 mil inscritos. É isso aí. O Elf está mais atualizado. É, está crescendo rápido. Graças a Deus. Ui. Está crescendo rápido, graças a Deus e graças a vocês. Muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo aqui neste canal, nesta plataforma. Estamos em quase todas as plataformas. 174 mil no YouTube. Mas estamos crescendo também naquela verdinha, naquela roxinha. No Instagram. No Instagram. No X, que agora é preto, né? O X agora é negro. É black, né? É black. Então, estamos crescendo aí. Se juntar tudo, cara, está mais de 200, né? Está mais de 200. Se juntar todas as plataformas. Mas aqui no YouTube está faltando aí 26 mil para chegar a 200. Uma marca histórica aí para o canal Heróis e Mais. Que cresceu organicamente, graças a Deus e a vocês. Muito obrigado. E agradecer aos membros também. 2024 vai ter muitas surpresas para vocês, membros aqui do canal. Espera aí que a gente vai tentar retribuir essa ajuda que vocês dão. A gente ri porque a gente sabe que vocês ajudam a gente. É isso que vocês querem, ajudar a gente. Sem cobrar nada. O canal Heróis e Mais pode não ter a maior quantidade de membros. Mas nós temos os melhores. Os melhores membros. Isso é verdade. Muito obrigado, meu querido membro. Você é especial. E especial também é o Tom Dimas. O Tom Dimas está aqui com o WhatsApp dele no link no comentário fixado. Ele simplesmente vai te ensinar a ganhar dinheiro pela internet. De forma honesta, de forma segura. Mas fica até o final do vídeo porque ainda tem mais. Aguarda aí. Elvis, vamos lá então. Ariana DeBose, meus queridos heróis. É a nova queridinha da Disney, né? Exatamente. É a segunda protagonista que ela faz, né? Tem também o Chris Pine, Elvis. É, o Chris Pine que é o... Pô, na minha opinião, ele roubou a cena aqui nesse filme. O filme gira em torno, meus queridos heróis, desses dois personagens, onde um quer segurar os desejos de alguns e a outra quer que todos possam realizar os seus desejos. Pois é, Tony, a gente conversando, a gente chegou ao ponto de que esse filme é uma crítica ao conservadorismo, é uma crítica, inclusive, ao cristianismo. É uma crítica ao Deus cristão, né? Bem crítica mesmo. Por quê? Existe o livre-arbítrio. Você que é cristão, você sabe. O livre-arbítrio é pra você fazer o que quiser. Porém, Deus não concede a você todos os seus desejos. Às vezes nenhum. Principalmente se os seus desejos afetarem outras pessoas, meus queridos. E, às vezes, pessoas más conseguem realizar os seus desejos. Tem sucesso e tudo mais. Isso aí, cara, é uma coisa que não dá pra você discutir de maneira fácil sobre isso. Por que que pessoas más conseguem atingir determinadas bençãos, né? Objetivos, conseguem atingir os seus desejos. Por que que criminosos, às vezes, vivem em riqueza e pessoas boas vivem na pobreza. Isso aí, cara. Não se discute em... Não se discute dessa forma e do jeito que foi feito aqui em Wish. De uma maneira simbólica, de uma maneira alegórica e de até forma subliminar. Pode ser que pessoas tenham outra interpretação. A nossa interpretação é essa. O Rei Magnífico, ele representa ali o conservadorismo e a ideia da religião cristã. E aí, a nossa querida acha... Ela acha... Foi boa isso aí. Foi boa. Ela acha que todos devem realizar os seus desejos. E tem uma frase que ela diz no filme o seguinte... Ela diz... Deixa o povo realizar os desejos dele e depois a gente resolve e arruma se der errado. Exatamente. Isso é perigoso. É porque, num momento ali, ela tá discutindo com o Magnífico, ela quer que o Magnífico conceda o desejo do avô dela. Acho que é avô dela, né? Sim. É um velho lá, né? Aí o Magnífico fala... Não, esse desejo dele é muito vago. Ele quer influenciar as pessoas. E se rolar uma revolução... É... Esse é o ponto. Se rolar uma revolução... Não, não pode conceder esse desejo. Aí ela fala essa frase que o Tony falou. Vamos para alguns pontos aqui, meus queridos heróis, que é totalmente contra o conservadorismo. Você sabe que o conservadorismo preza muito pela união de homem e mulher. Família, né? O que dá certo? Família. O que é que deu certo no mundo? Família. Família. Ninguém é casado aqui. Apenas a rainha. A rainha é esposa do Magnífico e ela fica solteira. Ela despreza o marido. Mas chegamos lá. Chegamos lá já já. Elvis, a Asha não tem namorado nem noivo. Nem pai. E nem pai. A mãe da Asha também não tem marido. É, o pai dela morreu, né? O pai dela morreu. O pai dela morreu e ela tem uma relação com o pai dela que eu achei até interessante. Porque o pai dela é uma inspiração para ela, ensinou ela a desenhar e tudo mais. Mas não desenvolve isso aí. Não, mas é conveniente. Ele está morto. É claro. E os personagens masculinos ou são maus, como o Magnífico, ou são mortos, como o pai da Asha, ou são bobões. São bobões inúteis. Todo mundo ali é inútil. O personagem talvez mais interessante ali do grupo da Asha, porque é um grupo também assim, dominado por mulheres e totalmente sem graça. O personagem mais interessante é um mais velho, que já completou 18 anos, que entregou o desejo para o Magnífico e fica meio assim, catatônico. O povo fica meio catatônico quando entrega o desejo. Ficam sem objetivos, né? Ele acaba atraindo a Asha e se torna o vilão junto com o Magnífico, entendeu? Ou é vilão, ou é morto, ou é um boboca, ou é um... Então você não espere, meu querido herói, ver personagens masculinos aqui, fortes. Ah, mas é um filme para meninas, adolescentes, Tony Elvis? Você quer que os homens tomem o protagonismo da personagem feminina? Não, a gente só quer personagens interessantes que possam ajudar a protagonista a ser elevada. Esse é o ponto. Tony... Quando você escreve bem, é assim, não é? Qualquer filme que tem um protagonista masculino, tem uma personagem feminina... Todos os filmes. Todos. Pensa aí. Aladdin. Jasmine. Sim. Pensa outro. Vamos pensar outro. Rei Leão. Nala. Nala. Sarabe, que é a mãe do Simba. A mãe do Simba. Sensacional. Pensa outro. Pensa outro. O Hércules tem, por exemplo, a Megaran, que é sensacional. Todo filme com protagonista masculino tem uma personagem feminina... Ou mais de uma. Hoje, nesses filmes lacradores, para que as mulheres sejam... Todo homem é boboca, ou vilão, ou morto. Vamos então agora para a protagonista, meus queridos heróis. A Moana, né? Pois é. É a Moana, cara. Você olha para ela, é a Moana mais velha. Com cabelo... É... Trancinha. É. Só que a Moana, ela tem pelo menos alma. É. Essa personagem, ela não tem alma, certo? Ela é muito sensal. Muito sensal. Tony, essa personagem recebe uma dádiva. Sabe assim? É tipo um deus ex-máquina total, cara. Toda hora. Tudo é feito a partir de um deus ex-máquina. O filme é muito artificial, cara. Ela não se esforça para nada. Não tem esforço. Não tem esforço, cara. Já já a gente vai falar sobre a música e dizer como é que foi a nossa experiência. A gente teve uma experiência totalmente complicada nesse filme. Foi. Mas vamos continuar aqui. Vamos falar sobre a dublagem. Quem dubla acha, meus queridos heróis, é a Lucy Lane, Lucy Marcos Salutes ou Lucy Salutes. Ela tem 29 anos e é uma atriz cantora e dubladora brasileira que já dublou em Pantera Negra a Hiry Williams, Coração de Ferro. Dublou também em Pinóquio a Fada Azul, Cintia Rivo. E também em A Pequena Sereia, dublou a Tâmica, Siena King, nos Estados Unidos. Ela é fraquíssima. Muito fraca. Me desculpem aí cantando. Ela é muito boa cantora. O Elvis vai já falar dessa parte. Mas ela é muito fraca dubladora. Você vê que ela tá começando. Ela tem 29 anos e só fez aí três trabalhos mais importantes. Fez algumas pontas ali na Netflix, naqueles documentários e reality shows e tal. É, cara. Tanto é que eu pensei que ela era uma star talent. É, a gente pensou que ela era uma atriz famosa que foi convidada pra... Não, mas não. Ela parece que começou cantando e agora virou dublador. E aqui não estamos falando mal da atriz. Queremos que ela continue, que ela melhore. A voz é bonita. Não acho que a performance dela como cantora foi boa. Mas isso talvez se deve às músicas. Sim. As músicas não são boas com exceção de uma. Da primeira. Na verdade é a segunda, né, Tony? É. Porque a gente perdeu o número de abertura. O que é que acontece? Não, mas aquele número de abertura... Não, não, não. Não dá bem que a gente perdeu. O meu querido irmão, ele tem que comer de três em três horas. Então a gente teve que comer antes pra chegar lá e o número de abertura tinha passado. E pra gente o número de abertura foi essa música. Eu vou protegê-los do que for. Eu, eu vou protegê-los do que for. Que música sensacional. Que é uma música sensacional. A música é tão envolvente. O clima é tão bonito. A música é tão boa. E a performance do Rafael Rossato e da Lúcia aqui foram sensacionais. Que a gente achou que a gente ia ter um bom filme. Exato. A gente se olhou e falou assim, caraca, que música sensacional. Sensacional. A gente se emociona... Eu me emocionei, cara. Sim, eu também. Tanto é que eu tô ouvindo essa música todo dia. Eu também tô ouvindo. Tô ouvindo todo dia, cara. É linda. É linda. Magnífica mesmo. E o tema da música é sensacional. Porque aí você começa a gostar mais de quem? Do vilão. Exato, cara. Exatamente. Eu vou protegê-los. O vilão, ele quer isso. Proteger todo mundo. Mas o roteiro fez uma... Com esse personagem, cara. Você escala esse personagem pra se tornar um vilão terrível. Terrível ao ponto da própria esposa abandoná-lo. Do nada. Você não tem nenhum motivo. Você que vai assistir, se você for assistir, você vai ver. Pô, ele tem uma motivação boa. Ele tá querendo proteger as pessoas. Claro que isso pode, de certa forma, aprisionar os outros. A gente falou sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem essa essência da liberdade. Mas uma liberdade dentro de um aspecto limitador. Eu não vou entrar aqui nessa questão, porque é uma questão religiosa. E se você não entende de cristianismo, se você não conhece cristianismo, cara, você não precisa se tornar um cristão pra você entender a moral cristã. Então, o que é que acontece? Você não vê esse personagem tendo realmente motivações pra se tornar aquele vilão. Você não vê. Não tem isso. E não estamos falando aqui de justificar a vilania do cara. Não é isso. Nós não estamos falando isso. Mas o filme te dá um personagem interessante pra caramba, que você vai gostar dele através, principalmente, da música. Eles perderam a grande chance de fazer uma redenção desse cara. Ou mesmo que ele se tornasse um grande vilão, mas que a gente entendesse por que houve essa escala. Tony, o filme é curto. É uma coisa boa. 1 em 30. É uma coisa boa. O filme é curto. Mas dentro desse filme, dava pra gente entender por que ele se tornou tão maligno, tão maléfico. Um cara que queria proteger todo o seu reino, se tornar um vilão ao ponto de pegar os desejos, usar os desejos como combustível da sua magia maligna. Lembrando que esse cara já tem ali uns quase 40 anos. Ninguém percebeu que esse cara era ruim? Ninguém percebeu durante um tempo? Só acha. Porque ela é preta. Só acha. Porque ela é preta. Porque ela é muito inteligente. A esposa do cara viveu com o cara a vida toda. De repente, ela não gosta mais do cara. Não. E ela não é culpada, não? É. Realmente. Ela também é culpada, exatamente. Mas não. Ela não é culpada. Ela fica contra o cara, canta lá com eles lá. E falando ainda mais da música, todos os números musicais, com exceção do segundo, são completamente sem alma. Sem necessidade. Você não consegue realmente contar a história a partir da música. As músicas, meus queridos heróis, têm o significado de ajudar a contar a história e de amplificar aquilo que não dá pra você falar no texto, mas dá pra você falar com a música. O Mousseton, ele falava uma coisa. Na ópera, eu consigo colocar cada personagem contando a sua própria história ao mesmo tempo. E eu vou entender, porque a música tem essa possibilidade. Um personagem tá falando a história dele, enquanto ao mesmo tempo outro personagem tá contando outra história. São textos completamente diferentes, mas a música se encaixa e fica sensacional. Isso acontece em Don Giovanni, isso acontece em As Bodas de Fígaro, Isso acontece em Cozifantúte, que são óperas sensacionais do Mozart. Aqui em Wish, você não vê isso. O que você vê é um orçamento gigantesco pra um filme sem alma, outro filme palestrinha. Nós assistimos o Wonka, e as músicas também não são lá essas coisas, mas os números musicais são fantásticos. Exato, tem alma, né? Tem organicidade. Tem organicidade, meus queridos heróis. A gente se emocionou na última música de Wonka, que é sensacional. Tinha ali o envolvimento dele com a sua mãe. Isso nos tocou. Aqui a música do número dela com o pai dela é podre. Não, porque não é ela falando do pai, é ela falando dela. Exato. Ela falando que é tipo um novo Let It Go, entendeu? Eles tentaram emplacar isso aí, mas não consegue, pô. A gente não podia deixar de falar do Rafael Rossato de jeito nenhum, que ele salvou os números musicais aqui, cara. Ele salvou, né? Referentes a ele, né? Referentes a ele. A gente falou da segunda música, que é sensacional. E tem lá a parte do cantor que engole, engole completamente a Lucy Salute, né? A Lucy engole demais. Rafael Rossato, que tem mais de 10 anos como dublador, o cara tem 36 anos de idade, tem muito mais experiência na bagagem. O final do filme, meus queridos heróis, não tinha como ser outro, é desastroso, é apressado, não tem alma. Esse é o filme de celebrar os 100 anos da Disney. Eles trazem ali alguns easter eggs, alguns filmes ali, aparece o Bambi, aparece o Peter Pan, mas de uma maneira tão fraca, tão rasa, tão sem alma. O que a gente pode dizer desse filme? É o filme mais sem alma da Disney, sabe? E é o filme que celebra os 100 anos. Cara, pra mim, a nota desse filme é nota... No máximo. No máximo, é isso aí. No máximo. Um filme que tem 200 milhões de orçamento, Tony. A gente nem falou da parte gráfica, porque não interessa. É um dinheiro enorme pra nada. Você não vê nada. São reinos genéricos, roupas genéricas. Eles tentaram trazer aquela mistura do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? 3D, meio 2D, exatamente. Nem a parte gráfica vai te saltar aos olhos. Se você, por acaso, for ao cinema, coloca aí nos comentários o que você acha desse filme. Pra gente, nota 2? Nota 2. Infelizmente, é um filme ruim. Começa até interessante, como a gente falou com a música, mas ele se acaba, se destrói ali no identitarismo, no feminismo. Esse filme é feito pra adolescentezinha revoltada. É mais um feito pra adolescentezinha revoltada. Levar a sua criança pra assistir? Cara... Não indico. Não indico. Mas faz o que você quiser. É, faz o que você quiser. Levar a sua adolescente pra assistir também. Alerte ela antes. Minha filha, você não pode virar a acha, tá? Você acha que vai virar a acha, você não vai virar. É o que você tem que fazer. Não vai cair uma estrela do céu e resolver teus problemas, não. De jeito nenhum. Deixa seu comentário aí, meus queridos heróis. Olha, aqui no comentário fixado, Tom Dimas vai sortear 10 mil reais. Tá perto, tá pertinho. pra você aí que é aluno do Tom Dimas, que aprende a ganhar dinheiro pela internet de forma justa, de forma honesta, sem complicação. Além disso, ainda tem 10 mil reais que ele vai sortear, hein? Se você ganhar, vem aqui e fala pra gente. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente conta no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. E está no ar, heróis e mãos. Mais, 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 mais.